Fala galerinha da Cigar 019, antes de dar até continuidade, já peço desculpas, a minha voz não resistiu essa semana super especial, porque chegou a hora, vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui, joia de Nicarágua, Antanho, edição Brasil, exatamente, vamos falar o que aconteceu com a linha Antanho agora chegando ao Brasil com uma certa particularidade, nesse vídeo você vai saber de tudo isso, mas antes de continuarmos, diretor, sabe a vinhetinha? Roda lá pra nós! Bom, vinheta rolada, esse vídeo aqui vai ser super especial, porque nós teremos a presença do Christian, que é chefe de marketing da Roya de Nicarágua, ele vai falar um pouquinho sobre como foi desenvolver essa linha especial aqui pro Brasil, Brasil, que é um Antanho com tabaco brasileiro, então dessa vez não teremos nenhum problema, nenhuma reclamação, já que temos tabaco brasileiro presente nesse blend, e também o Juan vai falar um pouquinho de como foi desenvolver essa linha aqui pro mercado nacional, então acomode-se em sua poltrona, porque vai ser aquele da... sabe aqueles vídeos sensacionais? Esse aqui é um deles, então sente aí, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com os amiguinhos e amiguinhas e venha fazer parte deste canalzinho de meu Deus, crescendo a cada dia, batemos 10 mil, agora é rumo aos 100, vamos ganhar a plaquinha, diretor? Vamos lá! É isso, né? Plaquinha de 100 mil? Tá demorando, hein? Ô louco, não, aí você tá desmerecendo o nosso trabalho, diretor? Não, pelo contrário! Muito bom! Primeiro vídeo, o Christian vai falar aqui com a gente, confere aí! Bom, galerinha, estamos aqui diretamente nos nossos estúdios do Alto de Alphaville, com o nosso querido Christian, não poderia deixar de participar aqui nessa gravação com a gente, porque semana super especial, lançamentos do 5 de 5 e também desse cara aqui, que nós vamos falar bastante durante esse vídeo que vocês estão vendo, e vamos falar também com o nosso querido Christian! Bem-vindo, irmão! Obrigado, Thiago, por receberme! E a pergunta... Obrigado a vocês por estar aqui! A principal pergunta que te deu todo o Brasil, que te disse de tudo isso? De as tiendas, de as pessoas, contem um pouco da sua impressão do Brasil! Bom, eu já tive contato com o Brasil através de vocês, em cada visita que nós vamos para a Nicarágua, então eu tive uma pequena prova da energia do brasileiro, mas vir aqui e ver isso de primeira mão é incrível! Eu me lembro da impressão de uma das comunidades mais apasionadas e mais amigáveis que eu conheço, viajando por diferentes lugares do mundo, em esta indústria do tabaco! Então, felicidades por esta comunidade que vocês criaram, tão apasionada, tão amigável e tão alegre! Você vai se sentir em casa! E eu quero também que a gente abra um pouco de Edição Brasil, Edição Brasil, diretor, dá aquele close aqui, porque essa caixa aqui, ela é super especial, porque temos aqui a caixa 0019! Olha só que honra, hein, diretor? A que ponto chegamos, hein? E, Christian, mira, eu quero que abras um pouco desse projeto, de como foi o desenvolvimento da ideia de usar o touro para um item de folclore brasileiro, porque está muito incrível, de verdade! O trabalho que Joya fez nesse produto é incrível! E graças por isso, inclusive! Bom, Brasil nos deu uma leção, desde a pandemia, nos ensinou que sempre estamos vivendo ao norte, e de repente podemos chegar a descuidar ou não prestar atenção a mercados como o de Brasil. Sabemos que Brasil tem um legado de tabaco de muitas generações, e, nos últimos anos, vocês se tornaram um dos nossos top 5 melhores mercados no mundo. E Joya de Nicarágua está em cerca de 70 mercados. Como Joya de Nicarágua, temos tratado, desde há vários anos, de ir dando edições especiales, regionales, para certos públicos, onde nós pensamos que, dando um pouco da sua cultura, da sua riqueza, podemos aportar a esta indústria do tabaco, fazendo-nos sentir especiales. Hemos feito edições para a Asia, para a Europa, edições para o mercado americano, e sabíamos que era momento de fazer algo para Brasil. O contacto que nós temos recebido por suas visitas em nossa fábrica, as relações e os amigos que temos feito com o público brasileiro é indescribível. Mas sabíamos que esta vez queríamos fazer algo diferente. Normalmente, nós, com as edições especiales, fazemos um formato especial, um formato diferente, e alguns ajustes do empaque. Mas para esta edição, edição Brasil, decidimos fazer algo que, em seu momento, sonou muito atrevido. E era tocar uma das nossas linhas mais prestigiosas e icônicas de Joveá de Nicaragua. Desde que antaño se lançou, no ano 2001, se caracterizou por representar 100% o tabaco nicaragüense. Um puro nicaragüense, 100% feito com tabaco de nossos suelos. E decidimos escolher esta marca para combinarlo por primeira vez com o tabaco brasileiro. Então, estamos fazendo uma combinação do legado de Nicaragua e o legado de Brasil em uma só liga, resultando este maravilhoso, antaño, original edição Brasil. Usamos o tabaco mata fina no piso, que é a parte do tabaco do xaruto, que proveem mais sabor. E isso criou uma explosão de notas e aromas que o público brasileiro não está pronto para provar. É incrível. Você aí não vai deixar de provar esse belíssimo produto aqui. Cara, muita coisa super especial falando desse belíssimo lançamento. Vocês devem estar acompanhando aí no canal, enfim. Temos que ter o Christian. Nesse mesmo vídeo se eu enviou o Juan, Inácio Martínez, falando sobre esse xaruto. Então, vai ficar super especial. Irmão, muitas gracias. Gracias, tchau. Para ver pronto aqui em Brasil novamente. Primeira vez, pero não a última. Sim, exacto. E aceite uma broma com Lady Gaga. Quero que faça a mesma para a câmera. Como todos lhe disse nesta semana. Temos passado toda a semana. No sleep, another plane, another club. Buzz, no sleep, another plane. Increíble, meu irmão. Muitas gracias. E agora, direto lá da Inter Tabac 2024, o Juan vai falar um pouquinho sobre como foi desenvolver esse xaruto, que é uma linha super especial, que eles têm o Antanho como o principal produto, por ser um produto 100% da Nicarágua, a linha Antanho original. e nós pudemos ter essa honra de ter Tabaco Brasileiro nessa linha super especial aqui agora no Brasil para vocês escutarem. Fala aí, Juan, como é que foi esse processo todo? Bom, galerinha, diretamente aqui de Dortmund, Inter Tabac 2024. Temos notícias, temos spoilers para vocês. Estamos aqui com o Juan. Bem-vindo uma vez mais. Obrigado, irmão. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Irmão, vamos falar um pouquinho da Antanho Edição Exclusiva Brasil. Estou com a expectativa altíssima. Hable um pouquinho disso, porque é muito especial. Bom, primeiro, um grande saludo a todos os nossos amigos e amigas de Brasil. Sempre nos temos muito perto no coração. Obrigado por todo o amor e amor que lhe brindam a Joia de Nicarágua. Muito obrigado, irmão. Não seríamos o que somos se não fosse por vocês e por os fumadores em Brasil. Sim. Temos alguns anos em que Brasil, apesar de que somos uma marca internacional, Brasil se tornou um dos nossos principais mercados. E o fumador brasileiro encontrou em Joia de Nicarágua uma fumada placentera. Sí. Joia de Nicarágua se tornou um furo preferido em Brasil. E como homenagem a isso e como agradecimento, temos decidido, junto com Reality, inspirados no origem do tabaco brasileiro, unir nossas duas culturas. O tabaco nicaragüense e o tabaco brasileiro. Wow. Então, estamos introduzindo exclusivamente para Brasil que se chama Antaño Original Edição Brasil. É um produto muito especial por diferentes razões. Primeiro, que é a primeira ocasião em que estamos fazendo um Antaño Original com uma modificação de sua liga. Sim. Obrigado a vocês, porque queríamos ser consecuentes de que o tabaco possuera essa riqueza de sabor que também a terra brasileira proveia. Increíble, irmão. Sabemos que Brasil tem signos cultivando tabaco como nós também. E que melhor forma de rendir homenagem ao paladar do fumador brasileiro que juntando os dois sabores. Tabaco nicaragüense, puro tabaco nicaragüense, rico, complexo, forte, com também essa complexidade e essas notas interessantes que nos brinde o tabaco brasileiro, que é muito único. E que é muito deseado. Complicado de trabalhar, mas muito deseado. Eu quero aproveitar, porque o tabaco que temos aqui é matafina. Matafina, sim. E qual foi o desafio de trabalhar com esse tabaco, com as liga de joia, que são, na maioria, puros nicaragüenses? Bom, nós nos especializamos em trabalhar com tabaco nicaragüense. Buscamos a mistura do duzor com as especiais, com a fortaleza, o nicotinho, a nicotina que tem o tabaco nicaragüense. Então, lograr um balance entre a fortaleza e a riqueza do sabor, mas que também o tabaco brasileiro resaltasse lá e fosse suficientemente distintivo que balanceasse muito bem. O desafio mais grande foi lograr esse balance, mas com poder. E isso é o que é antaño Brasil. Estamos fazendo nada mais dois mil caixas, por o momento, já há muito interesse por provar este produto e confiamos que com esta bella apresentação, e também que rende homenagem, mistura as duas culturas. A fortaleza do nosso toro, que é nosso símbolo para antaño, com os elementos de Brasil. É a primeira vez que estamos modificando antaño. É uma primícia, não só porque é um produto exclusivo, mas porque é a primeira vez que um mercado nos convenceu de que modifiquemos uma das nossas marcas com sua essência. se é que misturamos as duas culturas, os espíritos do tabaco, mas também os espíritos dos fumadores. É um regalo de agradecimento de Joya de Nicaragua para todos vocês no Brasil. Se é que esperamos que o disfrutem. Sim, eu estou muito emocionado, eu vou falar um pouquinho em português para que todos entendam a importância disso para o mercado brasileiro. É a primeira vez que a Joya trabalha com uma mescla diferente, com um blend diferente, utilizando o tabaco brasileiro nas linhas, ainda mais numa linha tão emblemática, tão tradicional, como é a linha Antanho. São duas mil caixas numeradas, caixas com dez unidades. Eles fizeram essa alteração no layout do touro, utilizando a cultura do Boi Bumbá, que é uma cultura extremamente brasileira. Então, eles mesclaram essa cultura na identidade para trazer ainda mais uma imagem super especial para o Brasil. E eu, vendo aqui o resultado pessoalmente, é algo emocionante, de verdade. Eu tenho certeza que todos os brasileiros vão gostar demais dessa novidade. E, irmãos, muitas graças por isso. Isto é a combinação dos dois espíritos. Sim. O reto maior é como mantenemos a essência do tabaco nicaragüense, misturando-o com esse sabor brasileiro, esse sabor a vida brasileiro que têm vocês. assim que este é um tributo a vocês. Muitas graças por todo o apoio, mas mais que um tributo, é um reflexo do que importante que é o Brasil, não só para a joia de Nicaragua, mas para o mundo do cigarro. Sim. O Brasil é, sem dúvida, não só por seu tamanho, mas, sobretudo, por sua gente, um poder importante. Se é que, que o recordem sempre, e que o recordem por isso. Uau, valeu. Encantado, muito gosto dele. Bom, eu não tenho nem palavras para descrever esse momento aqui, de verdade, estou bem emocionado de falar desse produto para vocês. Espero que vocês todos aproveitem, curtam esse produto aqui, porque foi feito com muito carinho, como tudo que a joia faz, é algo incrível, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de mais essa super novidade da Rua Evo Brasil, que já é a marca número um de muitos brasileiros. Rua, obrigado. Muitas graças, de verdade. Esperamos que você esteja pronto em Brasil novamente. Pronto. Nós estarás conosco em outro dia. Eu quero descansar um ano em Brasil. Vale. Não estarás conosco no lançamento, mas eu acho que é muito importante tudo isso para o Brasil. É um reconhecimento para nós. Eu acho que os brasileiros vão ter Rua cada vez mais como marca número um de Brasil. Muito obrigado, irmão. Exclusivamente para vocês. Bom, galera, vocês viram aí então a honra de ter essas duas pessoas, esses dois super convidados aqui em nosso canal para falar desse cara aqui, que já está disponível nas melhores e maiores tabacarias de todo o Brasil. Confere aí na sua tabacaria de confiança, manda lá uma mensagem, vá até a loja e procure a sua caixa, porque está super especial e você não vai deixar de experimentar essa nova joia que está presente no Brasil. Certo? Nós vamos ficando por aqui. esperamos vocês em próximos vídeos aqui do nosso canal e, claro, um beijo deste gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus